O trânsito ficou em meia pista. A carreta que transportava Jawa Jawa, atingiu em cheio o pedestre que tentava atravessar. A Ciclo de Marçal, de 44 anos, correu na hora. A mulher dele ficou sabendo que esteve no local. Emocionada, ela não quis gravar entrevista. Para a polícia, o motorista da carreta disse que não foi possível evitar o acidente. Segundo o condutor do caminhão, ele descia pela Avenida Tito Fugêncio, devagar, já sinalizando para entrar num posto para abastecer o veículo. E bem próximo desse posto, o senhor que estava na calçada entrou repentinamente na frente dele. Mesmo acionando o freio, não foi possível evitar o acidente. Principalmente durante o dia, a Avenida Tito Fugêncio é muito movimentada, porque está em uma área industrial e comercial aqui de contagem. Só que os pedestres não têm vez. Não há passarelas. E os sinais onde há faixas ficam tão longe que a gente nem consegue ver da lente da câmera. A aproximadamente 500 metros do local onde o acidente ocorreu. Esta freitista trabalha no posto em frente à avenida. Ela sabe dos perigos e já viu muitos atropelamentos. E direto a gente vê estropelamento aqui embaixo, dentro, dentro, direto, de móvel. Se você sair, você é estropelado. Os próprios policiais que trabalham na região confirmam os riscos. Constante aqui os acidentes, inclusive com vítimas fatais. Não há mesmo faixas próximas. E o trânsito aqui de veículos pesados devem ter muito risco. A empresa responsável pelo trânsito comércio da avenida informou que vai analisar o problema. O que vai? Ainda bem que a nossa portada deixou muito claro que o pedestre é o último nesse cara de comunidade da avenida. E é importante também lembrar o motorista da carreta. Com todo o respeito que ele oferece, com toda a oportunidade que ele tem, que não dá aula para fazer o acidente, Se ele tiver de guardar com a previsão, ele tem que parar. Uma carreta desse tamanho, numa tira de fungêncio estreita com uma imagem bosta, não pode passar por cima de alguém. Não estava de guardar. Ah, não estava não. 7h40. Vamos para o último intervalo, na volta do escândalo. O circuito interno de uma casa paralelou a ação dos caras de rodilhos, que precisaram assaltar dois avalos. Ali, não acabaram de fazer uma transação com o carro, eles estavam chegando em casa. E com a gente, voltamos um minutinho só.